Fala galera, tudo bom por aí? Para quem não me conhece, meu nome é Aria Mester, Aria Mais Fácil E hoje eu vou fazer um review de alguns plugins da Plugin Alliance, que é uma empresa, uma companhia que eu gosto, admiro muitos produtos deles, utilizo bastante E de tempos em tempos, alguém vem e fala, pô Aria, o que você acha do Plugin Alliance, o que você acha, o que você acha Então eu resolvi fazer um super review, vou passar por alto por vários destaques que estão em promoção nessa semana Uma promoção insana que eles fazem de tempos em tempos, o preço está bem legal E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, eu vou mostrar, é um vídeo um pouco mais longo, eu vou mostrar esses plugins em ação Vou fazer um review de alguns destaques, na minha opinião E essa dinâmica que eu vou fazer com vocês aqui, ela é muito parecida com o que a gente faz no nosso treinamento aqui da Rússia em Produções Chamado Bora Mixar É um treinamento online em produção musical e mixagem Na verdade, esse treinamento é uma mentoria online, é um acompanhamento personalizado mais conteúdo Ou seja, você tem aula, tem instrução, tem conteúdo para você desenvolver, para você estudar Mas tem um acompanhamento também, eu vou te acompanhar, a gente vai estar sempre em contato Eu vou estar sempre te avaliando, sempre ouvindo o que você está mixando, como é que você está fazendo Enfim, é um programa bem completo e o link está na descrição desse vídeo Esse programa é para você que, por exemplo, tem um estúdio de ensaio E você quer, de repente, começar a fazer gravação no seu estúdio Você quer dar um próximo passo na sua carreira e começar a fazer gravação E ter um outro serviço para você oferecer para os seus clientes Enfim, esse é um programa muito bom para você É um programa legal se você, por exemplo, toca com uma banda, você viaja com um cantor Você toca em barzinho, enfim Se você está na área, você está no mercado e já pensou Pô, eu poderia produzir, poderia gravar essas músicas, poderia lançar esse artista Esse programa vai te dar muito, muito subsídio artístico e técnico Para você conseguir dar esse passo na sua carreira E também, se você tem uma salinha de ensaio, um quarto, enfim, na sua igreja, na sua comunidade Onde você toca, onde você ensaia, onde você dá aula do seu instrumento E você já pensou em, por exemplo, gravar suas aulas para mandar para os seus alunos Por exemplo, gravar para se colocar numa rede social Gravar para entrar num álbum de algum artista, enfim Se esse é o seu caso, se você precisasse gravar Esse programa, Bora Mixar, também é para você É para vocês que eu pensei Esse treinamento é um treinamento online É uma mentoria, é uma supervisão, mas tem bastante conteúdo também E essa dinâmica que eu estou fazendo aqui com vocês hoje Ela é bem parecida com o que tem lá no programa Porque os alunos e alunas desse programa podem me mandar sugestões e pedidos Do tipo assim, Ari, faz um review para mim de tal plugin Se eu tiver ele aqui, eu tenho centenas de plugins aqui no meu computador Se eu tiver, eu faço sem nenhum problema Ou baixo o demo, aprendo a usar e te mostro Se precisar gravar uma técnica diferente Cara, me mostra uma técnica para eu gravar a bateria Cara, eu vou ali, mostro e te mando Isso para os alunos desse programa é o tempo todo É para isso que a gente está lá Então se você gostou, achou legal Tem um link na descrição desse vídeo Clica no link, conhece o programa, se inscreve Vai ser um prazer ter você aqui com a gente Para a gente mixar juntos, para dar juntos esse próximo passo Mas sua carreira musical, beleza? Então, bora mixar, bora falar do plugin Alliance O que que rola? Vou até já compartilhar minha tela com vocês Provavelmente vocês estão vendo agora o que eu estou vendo aqui Só que eu não vou me ver na janelinha aqui embaixo Vocês vão Seguinte, qual que é o lance? Por que que eu não faço muito review de plugin aqui no canal? Porque isso é uma coisa muito pessoal Às vezes um negócio que funciona super bem para mim Pode ser que não funcione tão bem para outra pessoa Não que a ferramenta seja ruim É uma questão muitas vezes de estilo Do jeito como cada um faça a mixagem Então, eu prefiro ouvir pedidos, tipo assim, dos alunos Tipo assim, Ari, faz um review de tal equalizador Ok, eu vou lá e faço Porque é uma coisa um pouco mais direcionada para a necessidade da pessoa Mas, hoje a gente vai fazer uma visão geral Já que toda hora alguém me pergunta alguma coisa do plugin Alliance Então, eu vou fazer um geral de vários desses plugins São alguns destaques Tem dois que eu não vou falar porque não estão em promoção essa semana Que é esse aqui, o Millennia Tanto o TCL2 quanto o NSQ2 E esse aqui, o Lindell TE100 Cara, isso aqui é com certeza o que eu mais gosto Esse aqui é incrível, mas hoje não é dia de falar sobre ele não Eu vou falar sobre alguns plugins que estão em promoção essa semana Até dia 7 de abril de 2019 Cara, promoção de 39 dólares, 29 dólares É muito em conta E aí, olha só o que a gente vai ter hoje aqui Nós vamos ver esse aqui O Brainworks Townhouse Bus Compressor É um compressor SSL Tipo o que tinha na SSL 4000, se eu não me engano E eles deram uma modificada, uma turbinada Ficou genial A gente vai ver esse Channel Strip aqui Que é um canal da SSL 4000G A revisão G A gente vai ver esse aqui É um Channel Strip, uma revisão da 4000 SSL 4000E E, se você for de São Paulo, é 4000E Se for no Belo Horizonte, 4000E E essa piada acho que pouca gente entendeu Aqui um Channel Strip da Nive, da Nive VXS Uma mesa sensacional essa Nive, uma mesa rara, não é muito comum A gente vai ver o Acme Opticon Que é uma variação do LA-2A, do famoso LA-2A A gente vai ver esse aqui, quem cria esse compressor, o Impressor da Eligia A gente vai ver o Brainworks XL XL-V2 É uma suite de masterização, ele cuida de espectro, ele é um compressor por MS, mid-side Então ele faz compressão do centro e das laterais Enfim, é muito bom pra fazer imagem estéreo Não chega a ser um imajer, mas é muito legal Essa suite de masterização aqui, chamado Masterdesk Que é um dos melhores plugins que tem Ali no plugin de aliança, com certeza O Noveltec Character Esse aqui, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho A gente vai ver o Vertigo VS-C2 Olha quanta coisa eu vou falar hoje O Vertigo VS-C2, um compressor VCA formidável Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não deixei Ah, esse aqui, ó O BX Opto, um compressor óptico Um meio termo, meio LA-2A, meio LA-3A É um compressor óptico sensacional, é incrível Deixa eu ver o que mais Temos aqui o... E finalmente o BX SubSynth Esse é um sintetizador de subgrave Ele lembra o R-Base da Waves R-Base, o Renaissance Base da Waves, tá? É isso E vamos começar então Lembrando que se você acha legal, acha bacana Essa dinâmica, cara Clica no link Bora mixar Tá aqui na descrição desse vídeo Pra você conhecer o programa Se inscrever E com certeza a gente vai bater muito papo assim Desse tipo Como eu disse, é um review Tem que ser o mais rápido possível O vídeo é longo Mas o review tem que ser rápido Porque senão nós vamos ficar dois dias Falando de cada um deles, ok? Então, cada aparelho desse Cada ferramenta dessas tem um ponto de operação próprio Então, alguns deles tem um certo truque Que quando você põe determinado jeito Ele dá uma resposta e tal A gente não vai ver nada disso aqui Todos eles tem A gente vai ver um uso mais geral Mais rápido Mais mão na massa Mas vamos fazer rápido Pra poder O vídeo ficar um pouco mais dinâmico, tá? Então a gente vai ver ele nos grupos Tem aqui um grupo de bateria Percussão Baixo Guitarra Violão Piano não estou usando aqui E vozes A gente vai usar um de cada vez E no Master Channel também um de cada vez, tá? Que que foi feito nessa mixagem aqui Nas outras semanas Eu fiz ao vivo no YouTube essa mixagem Seguinte Eu fiz um Eu usei o equalizador Você está vendo aqui o equalizador nativo do Studio One Fazendo ajustes bem pontuais Ajustes bem Bem discretos até Assim Muito estranho esse aqui nem tanto Mas Alguns ajustes foram bem tranquilos Né? Pra Essa música aqui de equalização Então Eu usei somente Equalizador Nessa música Só equalizador nativo do Studio One Só isso que eu fiz aqui E Acrescentei um pouquinho de reverb pra bateria Um pouquinho de reverb pra voz E um pouco de delay pra voz Mais nada Então a gente vai ouvir o antes e depois disso aqui Só pra gente se situar, tá? E aqui no Studio One Onde tem esse negócio aqui, ó Tá vendo esse círculo aqui? Quando a gente clica nele Ele acende Vou pegar um aqui e mostrar, ó Tá vendo aqui no canto aqui, ó Onde eu estou passando o mouse Quando eu aperto aqui Ele fica azul Tá vendo? Ficou azul Fica tipo isso aqui, ó Azul aqui Significa que está ativo o plugin que eu estou usando Se eu apertar e deixar assim Ele tá inativo Só pra gente ficar referenciando Pra não ficar falando Ligado e desligado Ligado e desligado Ligado e desligado Ligado e desligado Toda hora Ativo e inativo Vamos deixar fácil assim, tá? Eu estou exagerando um pouco as coisas aqui Estou puxando um pouquinho ganho e tal Pra você conseguir ouvir Se você tiver um bom fone de ouvido Tiver um alto-falante de referência Um monitor de referência Muito melhor pra ouvir isso aqui Pra você ouvir essas nuances No som de um celular No computador Provavelmente você não vai ouvir tanta nuance assim, tá? Especialmente as coisas mais graves Então, ok Vamos fazer um antes e depois Dessa equalização aqui, ó Então tá a equalização E a gente vai fazer um antes e depois, tá? E eu vou a princípio Vou tirar esse reverb aqui Ou não Não, vou deixar o reverb Vou deixar ali Não vai ter problema deixar esse reverb aqui não Tá? Vamos lá Vamos fazer um antes e depois aqui Dessa mixagem Usando só equalizador Vamos lá Você reparou que quando eu mixei, que eu equalizei Não descaracterizou a música Ela não ficou descaracterizada Não virou outra coisa Ela ficou mais ou menos o que ela era Só que um pouco melhor As coisas estão mais claras Você consegue tipo assim Deixa eu ouvir esse instrumento Você ouve o instrumento Deixa eu ouvir isso Você ouve isso Quando ela não estava equalizada As coisas ficam meio emboladas Não ficavam tão nítidas, né? Esse que é o lance aqui É o meu estilo Eu trabalho assim Eu gosto de trabalhar assim Acho legal assim Então eu vou fazer só um AB aqui Só mostrar equalizado E sem equalizador Só pra você acostumar com esses sons E depois a gente vai partir pro review, ok? Então repara como é que só usando equalizador Ela já dá uma clareada assim Mas não é uma mudança do dia pra noite É uma mudança que você fala Pô, legal, deu uma diferença aí Sacou? Vamos lá, vamos ouvir Vou começar desligado e depois eu vou ligar, tá? Bacana, então a gente vai ficar com essa equalização aí Ok? A gente vai esquecer isso aqui por enquanto Né? E a gente vai se concentrar aqui, ó A gente vai se concentrar aqui nesse lado aqui, tá? A gente vai tocar esse loop aqui, né? Então vai ficar repetindo várias vezes esse loop aí, beleza? Vamos começar então aqui no Master Channel E olha só que interessante O que a gente vai fazer agora? Ops Quando eu ativar o plugin Quando eu ativar e estiver tocando Você vai ver ou essa agulhinha mexendo Ou se for um desses daqui, ó Você vai ver barrinha de LED acendendo Vai ver um meter aqui acendendo e tal E eu não vou ficar muito falando Ah, ligou ou desligou não Você vai entender que tá ligado ou desligado, tá? Tenta prestar atenção e coloca um bom fone de ouvido Coloca, ouve isso no monitor de referência Tenta prestar o máximo de atenção O que que acontece quando a gente ativa ou desativa esse negócio O que que dá de diferença Dá uma sensação diferente e tal E vai prestando atenção, ok? Vamos começar com isso daqui Que ele, como eu disse É uma variação de um compressor SSL série 4000 G ou E? Acho que é a E 4000 da série E, se não me engano Vamos lá, vamos ouvir o que que ele faz com essa master Com essa mixagem aí Legal, né? Ele traz a ideia de uma coisa que fica organizada, né? Ele traz uma sensação de que as coisas estão no lugar, assim Elas às vezes estão meio assim Uma coisa meio que passando em cima da outra E quando a gente usa ele Ele meio automaticamente já organiza Como se colocasse tudo assim organizado, né? Tem uma sensação muito legal Eu uso o tempo inteiro esse negócio aqui Isso é bom demais, saca só Legal, né? Vamos ver isso aqui Eu vou deixar lado a lado aqui Esses channel strips aqui, tá? Vou deixar aqui Vou deixar o G Vou deixar o G Olha Vou deixar o E E vou deixar também Anive Cadê você? Tá aqui Ih, será que vai caber? Não vai Vou deixar só essas duas SSLs por enquanto, tá? Qual o lance aqui? Essa aqui é um channel strip Como a gente costuma chamar É um canal de uma mesa SSL Essa aqui é de uma SSL 4000 série G E esse aqui 4000 série E Ou E se você for de São Paulo E eu não canso de fazer essa piada Olha só Então tem um pouquinho de equalização e compressão Vamos ver como é que cada uma soa nessa mix aqui A configuração das duas é bem parecida, tá vendo? A posição dos potenciômetros aqui é bem a mesma coisa É bem semelhante, vê? Compara esse com esse Esse com esse É bem a mesma coisa, tá? Então a gente vai ouvir qual que é a diferença de timbre De uma pra outra É... Eu já adianto Eu acho esse aqui um pouco mais limpo Esse aqui um pouco mais cheio Vamos ver como é que soa esse daqui Esse aqui é o BXG Isso, vamos lá O BXG O BXG Você reparou que essa daqui traz o médio um pouco mais... Mais perto da gente Ela empurra o médio um pouco mais Essa daqui ela tem um pouco mais de grave É mais cheio O som dela não é tão claro Não é tão definido quanto essa Mas é uma... Uma... Uma fraçãozinha, né? De diferença Essa aqui tem uma curva meio assim Você reparou? O agudo dela aparece O grave fica bem cheio Bem carregado Essa daqui tem bastante grave também O agudo é claro Mas o médio aparece um pouco mais Eu acho que essa aqui trouxe um pouco mais do médio Do que... Do que essa daqui, ó Então... Vamos lá Vamos ouvir as duas de novo E ver como é que soa Presta atenção nessa diferença Que é a diferença dessas duas consoles Vamos lá Legal, né? Vamos comparar essa daqui Que é mais clarinha Com essa daqui, ó Esse aqui é um Nive VXS Se não me engano essa é a série É isso mesmo Você vê o gate está desligado Aqui o gate também está desligado O compressor está configurado parecido com esse aqui E o equalizador também está configurado parecido com esse daqui Esse aqui é o Nive Esse aqui é o Nive Esse aqui é o SSL Vamos ouvir a diferença de um para o outro E ver como é que ela soa Vou começar sem nenhuma Coloco o SSL e depois o Nive, tá? Vamos lá Legal como é que é essa VXS esse nível, como é que ela acentua aquele efeito que a gente ouviu de o médio, ela vai meio que esmagando um pouquinho o médio, vai tirando, o médio não fica tão claro, o grave fica bem definido, bem forte, especialmente o mais grave, e o agudo também aparece bem brilhante aqui. Então são características diferentes, isso aqui, tem gente que vai achar isso aqui muito superior a isso, o contrário também vai acontecer, é uma questão de gosto, são plugins de altíssima qualidade, é muito bom assim, e em situações diferentes, coisas diferentes. Uma coisa legal de dizer desses channel strips, é que eu não sei qual programa você usa, eu uso o Studio One, e com o Studio One você pode gravar usando esse negócio, você vem aqui no input, e você vem aqui e insere, por exemplo, esse channel strip no canal que você está gravando, e aí, quando você faz isso, deixa eu tirar esse aqui que não vai ser necessário, quando você faz isso, você vai gravar já aplicando esse efeito aí, então isso tudo que eu estou fazendo aqui, você pode aplicar para gravação e já gravar uma guitarra, uma bateria, enfim, o que for, já com esses plugins é muito legal. Vamos seguir aqui, falar sobre o Acme Opticon, o Acme Opticon, ele é uma variação de um LA-2A, que é famoso, é, Teletronics LA-2A, e eles pegaram muito tempo atrás um LA-2A, e não tinha peça de reposição, eles começaram a substituir por componente, para fazer diferente, fazer um reparo, e acabou chegando nisso daí, esse compressor aí. Então ele é um LA-2A turbinado, um LA-2A é um compressor super elegante, super bacana, super discreto, esse aqui é, cheguei chegando. Ele é bem forte, dá uma vibração forte, ele tem uma assinatura forte de harmônicos, enfim, ele distorce um tanto, não um pouquinho, ele distorce mesmo, se você puxar um pouquinho mais do que eu puxei aqui. Então, ele é muito legal, ele tem um colorido diferente. Vamos ver o que ele faz com essa mixer, vamos lá. Bem legal, né? Vamos ver aqui, o Elysia Elysia Impressor é um compressor fantástico, ele tem alguns recursos muito interessantes, muito, muito, muito. E, para usar no Amix, assim, no Master Channel, eu não sei se eu utilizaria, assim, para o instrumento, com certeza, mas aqui eu quero mostrar como ele funciona, que ele também tem promoção, está num preço genial lá. Então, vamos ver como é que ele soa, e depois vou mostrar algumas coisas únicas que esse negócio aqui tem. Vamos lá. Bem legal, né? Até aí você fala, tá, mas não tem nada de tão interessante. Olha que interessante, quando você vem aqui e coloca no Ratio, por exemplo, o Ratio negativo e o limitador de redução de ganho, tipo esse aqui, menos 13. Então, ele vai parar aqui em 15, melhor dizendo, né? Não é menos 13, 15. Olha que efeito estranho isso que causa. Viu que ele faz umas doideiras, um negócio meio diferente? Ia dar um trabalhinho explicar isso aqui, mas ele, para você fazer um efeito especial, fazer alguma coisa com essa coisa diferenciada dele, cara, legal demais. Para o Mixbus, eu não sei se eu usaria, mas eu só queria mostrar que ele tem alguns recursos exóticos que nenhum outro compressor tem. É muito único e, de repente, fica muito legal alguma coisa que você faça. Esse aqui, ele trabalha a imagem estéreo, então ele trabalha mid-side, ele trabalha o meio e as laterais. Ele não trabalha LR, ele trabalha meio e laterais. No meio, ele tem um compressor para você trabalhar a parte alta, a parte aguda do meio e a parte grave. E a lateral que está aqui, então ele tem o mid-low, mid-high e o side. Aqui tem input-output, summing-gain, para somar o sinal, crossover, onde que você quer que fique mono, então isso aqui vai ficar mono a partir de 60 Hz, enfim, tem toda uma lógica aqui. Ele é bem legal, ele é muito bom para dar uma clareada nas mixagens, na masterização, é muito legal. Saca só o que ele faz. Repara o que ele está dando uma, meio que uma, uma engasgadinha toda vez que eu, que eu ativo e desativo, isso porque ele gera latência. Então, ele não é legal, pelo menos no Studio One, para ser usado em tempo real na entrada. Os outros que eu mostrei, todos ele tem a latência, se eu não me engano, de 0 milissegundo, então você pode usar como um plugin enquanto você está gravando. Esse aqui não, esse aqui é mais para mixar e masterizar, mas é muito legal. Ele dá uma abertura de estéreo, ele dá uma clareza de imagem estéreo, muito legal. E eu mais ou menos usei aqui um dos presets dele, que é muito legal, muito prático. Ter esse negócio é muito prático para você masterizar por conta própria, se você não tem tempo de masterizar, se o cliente que você está trabalhando não quer mandar para outra pessoa masterizar, porque não vai ter como pagar, enfim, que é muito comum hoje em dia. Então, com isso aqui, você faz com dois, três presets, você abre e tal, você já tem uma música que já está soando masterizada. Aqui também, esse Master Desk é um plugin que é uma suite de masterização em um plugin. Então, ele tem uma correção de equalização, tem limiter, tem o BrickRaw Limiter, né, está aqui, NoteputStream, tem distorção de harmônicos, THD, tem DSer, tem compressor, Enfim, tem um monte de coisas aqui para masterizar e você, com poucos ajustes, você já vai ter uma música masterizada. Essa é a ideia. Então, aqui vai ter um ganhozinho de volume, porque a gente está masterizando, né, essa é a ideia. E é masterizado com um plugin só, que funciona. Como eu disse, substitui um masterizador profissional? Não, nem pensar. Mas você está sozinho. Como eu disse no início, né, você que pode ser aluno do nosso treinamento, bora mixar. Você está lá com uma banda, a banda está ensaiando, cara, mixa para a gente, que a gente quer levar, que a gente quer pôr no YouTube, no Spotify e tal. Cara, você não vai ficar horas ali masterizando, fazendo aquele negócio, porque esse conhecimento de master toma muito tempo. Então, você não vai poder mandar para uma pessoa masterizar, que os caras não vão ter dinheiro para te pagar. Você vai ter que resolver você. Então, esse negócio aqui e o BXXL, cai igual uma luva, cara. Porque você vai poder, com poucos ajustes, fazer uma música chegar num nível legal de volume, numa resposta bacana e beleza, já foi, está masterizado, não estressa com isso não. Então, é muito legal para essa situação, onde você tem que resolver tudo sozinho. Cara, isso aqui é sensacional. Então, vamos ver o que ele faz na mixer, vamos ver como é que funciona isso. Incrível, né? Quando a gente conjuga o XL com o Masterdesk, que são esses dois aqui, quando a gente conjuga esses dois, a gente tem basicamente uma música mixada, e os dois masterizados. E esses dois aqui, eles também têm promoção até o dia 7 de abril, acho que é tipo 39 dólares cada um, 49, não é caro não. Saca só. Olha a diferença aqui, dois plugins com preset que vem nela, a diferença que saiu de uma mix para uma master. Esse aqui eu estou usando os dois, então quando eu ativar, que você vê coisa mexendo aqui, é que está ativo, tá? Olha a diferença, antes e depois. Incrível, né? Como é que com dois plugins você já masterizou o negócio, já foi, já está tranquilo, já foi, mano. Tá certo, rapidão, né? Super. E fechando aqui a nossa sessão de Master Fader, temos o Novel Thack Character. Você vê que meu inglês é péssimo, né? Enfim, o que que isso faz? Isso é um tudo em um. Ele tem um algoritmo próprio, que ele tem equalização, tem compressão, tem expander, tem distorção de harmônio, tem um bocado de coisa aí dentro. E ele dá uma, eu diríamos assim, uma melhorada no som, dá uma, ele dá uma mudada no som. Vamos colocar assim, ele melhora as coisas, traz um monte de efeitos aí. Saca só a diferença disso aqui. Legal, né? É bem legal também, também tem promoção lá. Beleza, vamos passar agora para os instrumentos. Eu estou usando grupos de instrumentos. Então eu estou juntando todos os microfones da bateria em um lugar só, todos os canais de bateria num grupo. Eu estou grupando o baixo, que é um canal só, mas eu pus aqui para facilitar. Percussão, guitarra, violão e voz. A gente está aqui olhando agora esses grupos individualmente. E vamos ouvir qual o efeito desses plugins em cada um desses grupos aí, tá? Vamos começar com a bateria. E aqui a gente tem o famoso Vertigo VS-C2. É um compressor VCA. Ele é chamado Halls-Royce, dos compressores VCA. Ele é um modelo muito bom de um compressor VCA que custa cerca de 7 mil dólares. Que é o preço dele, novo. É incrível. E, cara, ele soa muito bem. Então, vamos ouvir o que se faz na bateria. Eu vou deixar a bateria solo. Por exemplo, só a bateria agora, tá? Vamos lá. Muito legal, né? Como é que ele é sutil? Como é que ele traz uma compressão de uma forma sutil? A gente, quando a gente ativa, a gente nem repara direito, assim. E aí, depois que a gente desativa, é que ele aparece, assim. E fala, nossa, tava comprimindo, tava mais presente, tava mais vivo o negócio. É bem legal. É um compressor muito bacana. É muito legal ele. Vou fazer um pouco mais com ele, ó. Vamos ouvir com o baixo também, pra ver como é que soa. Bem legal, né? Vamos ver aqui, por sua vez, agora o Townhouse, que a gente já falou agora há pouco. Só que agora pra batera. Vamos ouvir como é que isso soa na bateria. Vou colocar um ratio mais baixo. Vamos lá. Muito legal, né? Vamos colocar ele lado a lado aqui, com o vértigo, pra gente comparar os dois, tá? A gente vai ouvir primeiro só a bateria e depois a gente vai ouvir com o baixo, pra gente ouvir qual que é o efeito de cada um. Qual que é a diferença. A diferença é uma diferença sutil, quando a gente ouve eles em solo. Mas quando a gente ouve eles em contexto, com outros instrumentos, a diferença fica mais evidente. Eu tenho a impressão que esse daqui tá misturando, tá promovendo um pouco mais de liga, de cola com o contrabaixo. Esse aqui acho que nem tanto. Esse aqui está meio confundindo papéis. Mas é a minha impressão. Vamos ver como é que soa, tá? Vamos lá. Vamos lá. Muito legal, né? Soa muito bem. Os dois estão super bem. Vamos falar sobre essa daqui. A gente já falou sobre o SSL 4000G. Agora tem um pouco de equalização. Além da compressão. Vamos ouvir como está soando. Primeiro só a bateria e depois em contexto. And a gente já falou do Salão. Yeah. Legenda Adriana Zanotto Poxa, eu fiquei fã desse negócio, gostei mesmo, muito bom Muito legal né, como é que esse SSLG 4000G, como é que casou bem com essa bateria, com o baixo Enfim, como é que por enquanto tá sendo meu favorito Como é que tá trazendo muita coisa legal pra essa música aí Talvez porque tá usando também o equalizador, mas pelo circuito dele soa muito bem Pra mim tá soando super bem Vou vir aqui e fazer um AB aqui com o NIV e o SSLG Eu não tô usando aqui o gate, tá zerado, tô usando só o equalizador e compressor A configuração é bem parecida, tá? Vamos lá A configuração é bem parecida Olha, eu não sei quanto vocês, mas eu gostei mais desse aqui Achei bem mais legal pra esse preço que a gente tá fazendo esse aqui Esse NIV aqui, ele soa bem demais, ele soa muito bem Ele traz um corpo pro negócio, traz um peso e traz um agudo, um estridente, assim, que é muito legal Só que como baixo, nesse arranjo, nessa música, com esse timbre de baixo, com esse timbre de bateria, com esse tudo aí Eu gostei mais nessa situação do SSLG 4000G do que do NIV VXS Mas é muito, muito bom Muito bom E vamos ver esse aqui O Acme Opticon Excelente pra você usar, por exemplo, na bateria em paralelo Uma compressão paralela Você distorce, assim, forte o negócio E soma com o canal direto, né? Com o som de com o canal que não tá distorcendo Tipo um grupo de bateria, um drum bus Cara, fica muito bom Muito bom Aqui a gente vai usar ele insertado direto Só pra gente ouvir o que ele faz, tá? Vamos lá O Acme Opticon Muito legal, né? Como é que ele traz uma cara de rock, uma coisa meio rock, né? Meio rock mesmo. Quando a gente coloca ele até o baixo, parece que tá mais no rock, assim, né? Ele tem esse lance de distorção, ele tem uma distorçãozinha que ele promove, assim, que é muito legal, é muito bom. Mas de todos, eu gostei mais do SSL até agora. E vamos seguir, vamos ver como é que tem mais coisas pra gente falar aqui. Vamos ver na percussão, a gente vai ver tanto o Vertigo quanto o Townhouse Bus Compressor para percussão. Vamos ouvir na percussão, vamos ver na percussão o que que acontece, ele fica mais... Como é que os extremos ficam, tipo Shaker, Panderola, Colbel, acho que tem Colbel também nesse negócio. Vamos ver como é que isso soa quando a gente ativa e quando a gente desativa, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que os dois são parecidos. Eu vou colocar aqui um instrumento que vai meio que disputar espaço com a percussão, que é o violão. E aí, nesse arranjo em particular, vamos ver como é que os dois, cada um dos dois soa em relação ao violão, tá? Vamos lá. Legal demais, né? Mas reparou como é que quando a gente ouveu em solo, em separado, cada um dos dois, eles estavam perto, né? Eles tinham uma diferença e tal, mas não era aquela diferença que você fala, nossa, que diferença. Eles eram diferentes, mas nem tanto assim. Quando a gente somou um violão nisso daí, o violão, você tá vendo aqui, o violão não tem processamento nenhum aqui. Tem um equalizador simplesinho lá de trás. Mas olha só. Quando a gente somou o violão, quando somou isso, deu um clima diferente. Então, o vértigo aqui, eu acho que ficou muito melhor pra esse arranjo, com o violão combinando com o arranjo, eu acho que ele deu uma, sei lá, ele dá uma, como eu posso dizer em uma palavra simples, ele dá uma valorizada no violão. Ele ajuda a percussão a aparecer, mas ele também, de alguma maneira, ajuda o violão a aparecer. E eu acho isso muito legal, já que a percussão e o violão nesse arranjo, eles estão muito juntinhos. Eu vou fazer de novo, tenta prestar atenção o quanto que o violão muda quando eu uso ou o VS C2 ou o Townhouse, tá? Vamos lá. Muito legal, né? Muito, muito legal. Então, aqui a gente já tem o nosso favorito aqui. A gente tem o SG e a gente tem o vértigo aqui, que são os dois que a gente gostou até agora. Vamos ouvir aqui o baixo. Agora nós vamos falar sobre o baixo. O baixo, a primeira coisa que eu quero mostrar é esse daqui, ó. É um BX Opto. Ele é um compressor óptico inspirado em compressores ópticos muito famosos. LA-2A, LA-3A, enfim, vários compressores ópticos aí, tipo Opto. Ele é muito musical, ele é muito bom. Para contrabaixo, para voz, esse daí é ótimo. Vamos ver o que ele pode fazer pelo contrabaixo, vamos lá. Vou tirar esse violão da jogada por enquanto. Muito legal, né? Vamos para uma bateria niski, para a gente ver como é que soa com a bateria? Soa bem, né? Soa muito bem. Vamos ouvir o Acme, o que ele faz com o contrabaixo. Vamos ver o baixo com o Acme, Opticom. Bem legal, né? Ele dá uma cara de rock quando a gente usa com a bateria, mas no baixo já não dá tanto assim. Apesar de que ele está dando uma intençãozinha, mas aqui eu acho que não ficou tão bom assim, mas deu para entender o que ele causa no contrabaixo. Ele dá uma trabalhada interessante no baixo. Vamos ver esse Nive aqui no contrabaixo. De novo, aqui tem equalizador e tem também compressor, tá? Vamos lá. Muito, muito bom. Você vê que o Nive, como esse Nive, ele trabalha esse médio, grave, médio e o grave, assim, do médio para trás. Ele é médio, grave, grave, subgrave. Você vê que Nive, esse circuito, ele tem um jeito bom, um jeito legal de trabalhar isso. E o contrabaixo, ele já vem com esse sinal forte nessa região, que foi um casamento muito bom. Acho que ficou muito bom o contrabaixo com esse daqui. Vamos ouvir em solo contrabaixo para a gente ver o que eu estou falando aqui, ó. Muito bom, muito legal. Vamos ver aqui o SSL 4000 E ou E. Se você estiver em São Paulo, eu não canso de fazer essa piada, antes que você pergunte. Vamos ouvir o que a SSL está fazendo com o contrabaixo. Mesma coisa, o compressor, o gate está desligado, o compressor está configurado igual o compressores que a gente viu agora há pouco, os compressores. E o equalizador está bem perto do que a gente estava usando também. Vamos ouvir. E o que a gente está fazendo com o contrabaixo. Nossa, fica um negócio bem respeitável, né? Bem legal, muito bom. A SSL 4000 E, ela tem essa coisa no grave, médio grave também, ela também dá uma forçada ali. E com o contrabaixo, já também tem muita força nessa região. Casamento super legal. Vamos ouvir isso aqui. Isso aqui foi o primeiro plugin que eu comprei do plugin Alliance, que foi o que me fez começar a comprar coisas deles. Foi esse aqui. Ele é um gerador de sub-harmônicos, parecido com o que o Air Base da Waves faz. Tem o Renaissance Base, né? Air Base. Ele faz mais ou menos isso. Ele sintetiza frequências graves, sub-frequências, sub-grave, abaixo de 80 Hz, a partir de um sinal que você dá. Então, ele faz uma espécie de um synth aqui. Eu vou colocar ele no máximo aqui, mixado, 100%, para ter bastante harmônicos, bastante sub-grave aqui, para mostrar o que ele faz. Então, aqui a gente escolhe a dose, a concentração de cada faixa de frequência, de 24 a 36 Hz, 23% aqui, de 36 a 56 e de 56 a 80. Isso aqui ele está sintetizando grave. Então, entra o sinal de entrada, ele vai fazer um sinal sintetizado, que tem uma dinâmica idêntica ao sinal de entrada, é bem parecido, mas que vai ter essas frequências aqui. Ele é um sintetizador de grave, e aí é muito legal, é muito bacana. Saca só, vamos lá, vamos ouvir isso aqui. É bem synth mesmo, né? Aqui no mix, a gente controla o quanto dessa sintetizada aqui vai ter em relação ao original. Então, tem um percentual aí, para fazer uma mistura do baixo original com o synth. Isso é muito legal para colocar um sub-grave, um grave bem forte no sinal, por exemplo, de um teclado, de um contrabaixo, de um rumbo, enfim. Muito legal, muito útil. Muito legal, né? Muito bacana esse daqui. Desse daqui, eu gostei um pouco do Nive e gostei do BX Opto. A gente vai ouvir em contexto e decidir depois o que vai ficar para os próximos. Guitarra, olha só. Lembra do Character? Novel Tech Character? Olha só o que ele faz pela guitarra. Olha que interessante. Presta atenção. Bacana, né? Ele traz uma vibração, uma energia para a guitarra. Ele traz um monte de coisa. Ele traz equalização, traz dinâmico, traz um monte de coisa legal. Acho que ele soa muito bem. Você vê, é um clique e eu tenho um som de guitarra muito melhor. Legal, né? Muito bacana, muito interessante. Vamos ver aqui o CCL 4000. O que ela faz, o 4000 é, o que ela faz pela guitarra. Vamos ouvir na guitarra agora. Tchau, tchau. Muito legal, né? Ela traz uma vida pra guitarra também bem legal, mas eu acho que o outro character ficou ainda mais legal, mas vamos ouvir um antes e depois, só a guitarra, o SSL 4000E. Legal, muito bem, muito legal, corrigi uma coisa aqui rapidinho, que é isso aqui e esse aqui, beleza, vamos ouvir o violão, vamos ver como é que tem esse violão aqui, o violão a gente tem o character novamente, o 4000G e a NIV, então vamos ouvir o que cada um deles faz, eu já falei muito sobre esses plugins hoje, agora a gente vai ouvir mais o que falar, vamos ouvir o character primeiro, o que ele faz no violão. E aí E aí E aí Muito legal, né? Vamos ver esse daqui, agora o 4000G para o violão, vamos ver o que isso faz no violão. Você repara que quando o SSL 4000G no violão fica um pouco mais natural, fica um pouco mais mais parecido com o violão sendo tocado na sua frente, mas aí isso traz muitas frequências que meio que vão brigar com outras coisas que tem aí nesse arranjo e tal, e eu gostei ainda mais do character aqui. Usando esse 4000G a gente poderia cortar aqui e chegar em algo parecido com o que tá ali, mas eu gostei mais da assinatura do character até agora. Vamos ver esse NIV aqui, o que tá rolando esse violão com o NIV, tá? Vamos ver. E aí 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 Excelente, sensacional pra voz e pra contrabaixo, é esse aqui, o BX Opto. Cara, é muito, muito, muito bom pra voz. E aí, o que tem de especial aqui, além daqui da compressão, né? Peak Reduction, compressão, e a velocidade dele. Se ele vai ser mais rápido, vai pra cá, ou mais lento. E aí, ele tem esse aqui, ó, tá vendo? Esse Side Chain, quer dizer que quando tiver aqui, mais ou menos, deixa eu ver se mostra aqui na janelinha aqui, isso aí, ó, 27, tá vendo aqui? 2.774 Hz, é que tá aqui, ó. Aqui é 2.7, 2.7K. Quando tiver esse sinal, via forte do próprio sinal, ele vai ativar o compressor. Ele é um compressor ativado por frequência, né? E tem aqui uma abertura, né? Tem uma abertura, uma largura de ganho, assim. Então, não é só, precisamente, 2.700, às vezes, 1.800, 2.000, enfim. Ele vai criando essa, 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 como é que eu posso dizer? Essa espécie, essa rampa de compressão. Então, você tem uma coisa meio assim, vou demonstrar assim na minha mão. Vamos supor que seja assim, ó. Aqui no meio, é 2.700, é o ponto mais alto. Aqui é o ponto mais baixo. Vamos dizer que começou em 2.000 e terminou em 3.400, tá? 700 para um lado e 700 para o outro. Olha só. Então, olha aqui. Quando chegar em 2.700, quando a voz emitir 2.700 Hz, vai ser o máximo de compressão. Então, esse compressor vai vir e vai atuar mais comprimindo tudo. Quando ele vier aqui, vamos supor, 2.100, 2.200, pouquinho, ele vai comprimindo proporcionalmente. Então, você vai controlar o quanto de sinal que ele vai comprimir, como ele vai comprimir, a partir dessa escolha aqui, desse sidechain. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Acho que todo compressor devia ter isso. Saca a sua voz antes e depois dele, tá? Vamos lá. É muito sutil. Sutil, não é? Você vê que quando eu desativo, ele, tipo, ele tira um pouquinho o cantor de pé da gente. Quando ativa, ele põe um pouquinho o cantor de pé da gente. Só um pouco. Ele só traz um pouquinho pra pé da gente. Isso é, cara, isso é muito legal. Isso, isso, isso soa muito bem. Isso é muito legal, muito bacana. Vamos ver em contexto como é que soa esse ópto aqui. Vamos lá. Muito legal, né? Como em solo, ele parece super discretinho. Quando a gente coloca ele em contexto, com a banda, com o reverb, com tudo, como é que ele traz forte o cantor. Ele continua trazendo só um pouquinho, mas esse um pouquinho vai ser misturado com tudo que veio antes e dá uma super, super coisa legal. Vamos ver o opt-con. Muito legal usar esse opt-con quando você quer distorcer coisas. Você quer gravar uma voz com distorção, que é muito comum em alguns tipos de rock, grunge, metal. Você tem uma voz mais gutural, assim. Enfim, uma voz com muito drive, com muita energia. Isso é legal. Ele distorce. Ele distorce com uma facilidade, assim, enorme. Então, aqui ele vai trazer essa energia também. Essa música, eu acho que pede uma voz nem tão drive assim. Mas, gosto é gosto, vamos ver como é que ele soa, tá? Vou colocar aqui solo e ouvir. Legal, né? Vamos ouvir em contexto? Legal, né? Todo do que esse daqui, mas esse aqui tem uma coisa de misturar cantor com banda que é muito legal, é muito, muito bom mesmo. Vamos ver o Nive. De novo, o gate tá desligado. Compressor limiter, o que é o compressor, tá funcionando. Se eu colocar alto, vai ser melhor. E o equalizador tá funcionando também. Vamos ouvir em solo e depois em contexto. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Bem legal, né? Soa muito bem também. Mas eu ainda gostei mais do BX8 desses aí. E vamos ouvir finalmente aqui o SSL 4000E, se você estiver em São Paulo, e eu não canso fazer essa piada. Vamos ouvir esse 4000 aqui, de novo, o gate aqui tá desativado, a gente tá usando somente o compressor e os equalizadores aqui, tá? É isso que a gente vai ouvir aqui, o que que isso pode fazer por esse cantor, vamos lá. Calma. Isso. Calma. 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 Sei que eu tenho que tirar aqui um pouco E o baixo também tem que dar uma reduzida nesse baixo E o que eu tenho que tirar aqui Ainda está puxando um pouquinho Bem legal né Então são todos os plugins que eu estou usando aí Eles estão aqui Vamos ver se eu consigo colocar na tela a maioria deles aí Não vai rolar Vamos ouvir sem fazer essa escuragem Vamos colocar esse daqui Que eu acho bem legal Deixar assim né Bacana Beleza 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 Bem legal né Então aqui eu vou fazer um antes e depois com tudo Quando eu aperto aqui Quando está azul aqui Ele vai estar todo mundo ativo Quando eu apertar ele vai desabilitar literalmente todos os plugins Os equalizadores O reverb Vai tudo embora E quando estiver ativo aqui Vai estar ativo a seleção que a gente fez Para a gente fechar esse review com um antes e depois geral De uma música Do jeito que ela foi gravada Editada E depois ela Mixada e masterizada Com alguns plugins Com alguns plugins nativos do Studio One E com alguns plugins Do Plugin Alliance Lógico Poderia fazer um pouco mais de ajuste Mas o nosso foco aqui hoje Não é ensinar a mixar Esse é um assunto lá Para o Bora mixar A nossa conversa aqui hoje É mais ser mostrar como é que as coisas soam Quando a gente processa e tal Com esses plugins Então lá vai começar a desligar Cuidado eu vou ativar e desativar Vou colocar um plugin aqui Só para a gente saber Que está rolando Quando ele estiver ativo É que está tudo ativo Vamos lá Bring back the light Where is the pleasure in the pain Where is my shelter in the rain Well I'm alright As I pick up the pieces that are left of me I'm alright Feet away from you And now I'll be fine Cleaning up the corner Put it back in order But now I will always have this too A little piece of you Muito legal né Muito interessante É bem bem interessante É bem incrível o que isso pode fazer Pela gente Então galera Como eu tinha falado no início A gente está fazendo um review aqui Desses plugins Do Plugin Aliança É legal Acho que vale a pena conhecer Os diversos fabricantes De plugins Dos produtores Tem alguns que são muito legais Plugin Aliança São deles O Clan Helmer É muito legal O FabFilter É bem legal Tem vários Vários e vários Eu escolhi aqui Porque é um time de fabricantes Que eu gosto Acho legal Acho que vale a pena A gente inscrever na lista Lá e esperar Tem sempre Tem uma promoção Muito legal Que você vai conseguir Comprar esses plugins Por um preço muito legal E é legal você testar também Bom Deixa eu falar rapidinho Então sobre o nosso programa Bora mixar Para a gente encerrar Esse vídeo aqui Que é o seguinte Nesse programa Eu vou te explicar Como você vai produzir Mixar E gravar E masterizar Do início ao fim É um programa Que tem conteúdo Ou seja Tem aulas Tem exercício Para você fazer Tem teoria Tem prática Tem exemplos práticos Tem enfim Tem conteúdo Mas tem também O que é o principal Desse programa É a mentoria A supervisão comigo Porque eu vou te acompanhar Eu vou acompanhar O seu desenvolvimento Seja individualmente Seja em grupo Isso vai depender muito Do momento do curso Do momento Do treinamento Mas o fato é Que você vai ter um suporte Muito grande E uma supervisão Para você conseguir Dar o próximo passo Na sua carreira musical E conseguir gravar Conseguir mixar Conseguir masterizar Conseguir produzir música Rápido O que eu te mostrei aqui hoje É uma parte desse treinamento Também Porque a primeira parte Desse treinamento É te mostrar Como você faz Uma mixagem Muito rápida Estou colocando Aqui A minha tela Aqui de novo Uma mixagem Muito rápida Eu quero dizer o seguinte Você vem com Esse equalizador Aqui Que é o equalizador Nativo Que vem no Studio One Você não paga nada Por ele A mais que você pagou Pela licença Do Studio One E você fazer Uma mixagem Só com isso aqui Só com o plugin nativo Rápido Sem mistério Com equalizador Compressor Expander Reverb Você vai fazer Uma mixagem De uma música Tipo essa Cara Em 25 30 minutos Mesmo É muito tranquilo Você vai pegar O passo a passo E vai conseguir fazer Depois Que você dominar isso E eu vou conferir Eu vou avaliar você Eu vou ouvir Essa mixagem Eu vou te ajudar A entender O que você está fazendo A gente vai conversar Muito sobre isso Não tem nada Carrasco aqui Que é amizade É parceria mesmo Eu quero te ajudar De verdade Você vai Vim para o segundo Estase de mixagem Onde você vai começar A aplicar coisas Tipo essa aqui Você vai pegar Essa mix Que a gente fez Só com plugins Nativos Uma mixagem Super rápida Mas muito boa E vai começar A colocar Alguma coisa Alguma distorção De efeito Alguma coisa Algum gosto Diferente Algum efeito especial É esse segundo passo Aí Que é bem parecido Com o que a gente fez Ou seja A gente hoje veio E escolheu Por exemplo Esse Esse plugin Ao invés Desse daqui Para a bateria Porque a bateria Já está pronta Ali Mas esse daqui Vai trazer Um pouquinho De alguma coisa Que a gente vai querer ouvir Esse aqui Não vai trazer Tanto do que a gente Está interessado Em ouvir Naquela mix Numa outra mixagem Talvez seja o exato contrário Então Esse é o O segundo O segundo estágio Da Do nosso treinamento Bora mixar O primeiro É fazer uma mixagem Super rápida O segundo É fazer uma mixagem Rápida Com essas coisas Com esse colorido Com essa nuance Enfim Com efeitos E isso daí Já é mais do que o suficiente Para você lançar Essas músicas No Spotify No Youtube No Deezer Cara É isso Mas eu ainda vou Um passo Além com você A gente vai Dar mais um passo Além desse Além desse primeiro Que eu vou conferir Para ter certeza Que você fez bem feito Que está tudo certo Eu vou te ajudar A fazer bem feito Depois disso A gente vai dar O segundo passo Idem Eu vou te ajudar A fazer esse segundo passo Rápido e com eficiência Aí a gente vai dar um terceiro passo Que eu não falei aqui hoje Que é usar automação Que são esses aqui Então Num determinado momento Da música Por exemplo Está assim Aí a gente vem E vai abaixar Só esses daqui Vai aumentar um Vai abaixar um outro Vai fazer desse jeito Vai fazer aqui Ajustes Pequenos ajustes É Efeitos especiais Nessa hora Vai entrar assim Nesse momento Vai ter esse efeito assado É um último ajuste É um último grau De refinamento Que todas as mixagens As melhores mixagens Que você vai ouvir Todas elas tem isso Tem esse cuidado E a gente vai passar por isso também Mais uma terceira etapa Então Se você acha legal Se você acha bacana Se você está precisando Diz Cara Não pensa muito Clica no link aqui Se inscreve no programa Vai ser um prazer ter você Como nosso aluno Lá no Bora Mixar Ok? Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nos vemos em breve Um forte abraço E até lá Tchau Tchau Tchau